Desengano de Constantino José Gomes de Souza Foi numa noite de maio, e do céu a centelha noturna mandava um raio velar no aposento dela, e eu a sós com os meus amores, entre os eflúvios das flores que embalsamam o seu jardim, tinha o joelho no chão, nos lábios o coração, batendo de amor sem fim. Eu lhe dizia, por Deus, mulher celeste, ser minha, que nos rudes versos meus, e de cantar-te, rainha, será tão grande o meu canto, e de requintá-lo tanto, tão alto farei que assome que o universo assombrado, de meu canto extasiado, ao céu levará teu nome. www.poeteiro.com www.poeteiro.com